Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do WebFlash. Eu vou atualizar-vos sobre o que se passou nos últimos dias no mundo dos famosos. E quem vos fala? Joyce Karina. Eu mesma. Recordam-se que eu vos tinha dito que Bento Kangamba ofereceu uma casa a Xetekela após ter gostado de um live solidário que o cantor realizou? Pois bem, esta casa serviria para a Xetekela realizar o seu sonho de voltar a reunir os seus filhos. Porém, o sonho terá de ser adiado, pois Xetekela deu a sua casa à sua cunhada. Mamá Fifi, como é carinhosamente chamada, por Xetekela, foi casada com o irmão do cantor por 19 anos. Porém, após a morte do mesmo, ela passou por diversas dificuldades e atualmente encontra-se desempregada, com a renda atrasada e dependente do salário mínimo da filha. Atento a esta situação, Xetekela decidiu oferecer-lhe a casa e adiar o seu sonho. Todo dia é um bom dia para se sentir orgulhoso de ser africano. Porém, no último fim de semana, o sentimento esteve cada vez mais forte. Sabem por quê? Por causa do live no cubico com as gingas do Mako Russo. Foi um show e tanto. E apesar de eu ser mais nova, eu adoro aquelas músicas. E claro que eu dancei. Pouco, mas dancei. Porém, durante a atuação, Patrícia Faria caiu em palco. Uma situação um pouco constrangidora, mas, como toda boa diva, Patrícia Faria levantou-se e ainda brincou com a situação. A cantora disse que ela é uma das pessoas que mais cai durante os shows das gingas. Vejam só, eu nunca vi Patrícia Faria cair. Mas se vocês já viram, deixem aí nos comentários e me contem como é que foi esse momento. Neide, Sofia e Gregório Arthur. Só de ouvir estes nomes, nós já pensamos num casal bastante fofo e bastante querido. E de certeza, ou quase de certeza, que eles são um dos casais mais queridos da Angola desde que decidiram assumir o seu relacionamento. Os noivos não economizam nem um pouco nas declarações de afeto nas redes sociais. E nos últimos dias, Neide Sofia decidiu falar mais um pouco sobre o seu amado esposo. Noivo, mas esposo, já que já vivem juntos. Neide Sofia disse o seguinte. Muito obrigada por tornar-se uma pessoa melhor todos os dias. Agradeceu também por ele cuidar bem da sua família, ou seja, dela e da Fabiana. E ainda acrescentou dizendo que apaixona-se por ele todos os dias. Vejam só quão fofo é isso. E eles estão sempre nessa senda. É meu preto pra cá, minha queen pra lá. É uma coisa muito fofa. E como diriam os franceses, c'est l'amour. Infelizmente, nesta semana, fala o seu Valdemar Bastos. Um dos nomes da música angolana mais conhecidos nacional e internacionalmente. Aos 66 anos, o cantor perdeu a luta contra o cancro após um ano de tratamento em Lisboa. Porém, deixou um legado que é bastante brilhante e bastante reconhecido por todos os artistas e sociedade em geral. Se vocês gostavam do Valdemar Bastos, deixem aí nos comentários uma das músicas que vocês mais apreciam do artista. Já sabem como é que é? Deixem aí o vosso like, partilhem este vídeo com os vossos amigos pouco informados ou desatualizados. E deixem nos comentários alguma coisa que vocês queiram dizer-me ou comentar sobre as matérias que eu aqui abordei. Não se esqueçam de usar a máscara em locais públicos, lavar as mãos com água e sabão frequentemente e usar também o álcool em gel caso não tenha água aí, tá bom? Por perto. Beijinhos!